A gente fica cada vez mais impressionada com a rapidez que as coisas acontecem. E, Ana, eu fiquei assim, ó, semana passada, quando eu estive no supermercado, já vi Páscoa antes de carnaval. É uma coisa, assim, muito rápida, não é? E fevereiro passa voando. Então, ó, gente, já vieram sugestões aqui pra março, pra presente de Páscoa, que é essa fofurinha de pijaninha, de marshmallows. Lembrando, assim, ó, que a malha é maravilhosa. Ana, tu abre a calça aqui pra gente ver a modelagem. Tem bolso. Ele é super gostoso de usar. E, claro, que ele tá dentro daquela proposta, que é a proposta da Andê, que é mãe e filhos. Não é? Ou dinda e sobrinha e afiliados. Vó e neto. Vó e neto. Isso. Que você vai vestir a roupa igual ao seu filho. Por isso, ó, que o João tá aqui, porque tem também pijaminha pro tamanho do João. Pijamas infantis a partir do tamanho 2, na mesma estampa do pijama da mãe, da avó, da dinda, da tia, enfim. E fica toda a família igual. Eu acho tão bonitinho isso. Ah, eu acho uma boa. E, Ana, e a das meninas é o marshmallow. E dos meninos? Dos meninos vai vir uma estampa de bichinhos fofíssima também. Tu já tem? Tem. Ah, viu? Ele tem todos. E é um excelente presente até, não é, Ana? Quando agora tem carnaval, assim, terminar o carnaval, as pessoas já começam a ir pra serra no final de semana. E é fresquinho na serra, não é? Então tu vai pro hotel, ó, tu já bota um pijaminha desse depois de bater o dia inteiro. Tem coisa verdade, mas na serra nem precisa ligar, né, Ana? Nem precisa ligar, é verdade. Na serra não precisa ligar. Então aqui, ó, gente, os pijaminhas estão de volta na Andeia. Claro que vai ter muitas novidades também pra gente vestir no nosso dia a dia com muito conforto e muito estilo. Mas os pijaminhas, mães e filhos, estão de volta e com aquele precinho de fábrica. Então é só pedir, já tem, não é, Ana, um showroom? Já temos o tamanho P até o GG e no infantil do 2 ao 14. Tá, qual é o valor dos infantis? 69,90 e o adulto 99,90. Então assim, quem já quer garantir o seu presente de Páscoa pra dar junto com um doce, porque a gente hoje não gosta mais de encher as crianças de chocolate, não é? A gente dá, mas uma coisa mais simbólica, não é? E bem útil, né? É, pijama é super útil. A Andeia atende através do Instagram da Andeia ou então do WhatsApp. E também ela pode ir até você. A Andeia tem um showroom no Lindóia, no centro comercial. Na torre comercial. Na torre comercial do Lindóia Shopping. Você também pode ir até lá pra ver tudo que a Andeia tem. E aí E aí E aí